Viajar entre pernas e delícias Conhecer pra notícias dar Da passar sua vida Desistir ao que pode o pensamento Rosa Maria Farias Passos Nasci na Bahia, em Salvador No bairro de Brotas, no Castro Neves Eu sou a caçula de cinco irmãos E meu pai sempre teve uma preocupação De colocar a música como educação Na vida da gente E nós todos começamos a estudar algum instrumento E lá de casa, realmente, quem ficou com a música fui eu Comecei a estudar piano, em criança Estudei na escola de música Santa Cecília, em Salvador Mas um belo dia, eu escutei João Gilberto Tinha 11 anos de idade Então eu fiquei deslumbrada com aquilo E descobri que meu instrumento não era o piano Era o violão Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou O João Gilberto Em nome de Jesus Cantando Chega de Saudade, na rádio Eu tinha 11 anos de idade E me marcou muito Então quando eu escutei João Eu fiquei impressionada com a divisão dele O violão A sutileza A dicção, tudo assim Foi um amor à primeira vista Então um dia, muito tempo atrás Quer dizer, uns anos atrás Eu conheci uma pessoa que conhecia ele no festival Da Milenares nas Artes Em 1982 E eu tive a oportunidade de ter um encontro com ele Ele foi, assim, uma das coisas mais bonitas musicais da minha vida Ele me ofereceu uma vitamina de abacate Bim-bom, bim-bom-bom-bom Bim-bom, bim-bom-bom-bom É só isso, meu baião E não tem mais nada, não Aribarruz era de vassouras no Rio de Janeiro O Bá, o Bá, Minas Mas ele era mais baiano do que mineiro A gente pode fazer Uma música minha chamada Juras Que é um bolero Que, inclusive, foi trilha sonora de uma novela E essa música é bem conhecida Em parceria com Fernando de Oliveira Jurei de pertencer por toda a vida Guardar as sete chamas do nosso amor A chave era só o mundo foi perdida O fogo era de palha E se acabou Olha, o Bahia com H Eu escutei com João Gilberto Acho que foi um especial que ele fez na Globo Que até se transformou num disco Depois no vinil E eu fiquei apaixonada por essa música Deixa eu ver Deixa eu ver Com os meus olhos de amor Saudosa valia do meu coração Deixa eu ver Baixa do sapateiro Jarreu, barroquinha, calçada Rosas 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 Formosas São rosas De mim Rosas A me confundir Caim, patrimônio da música popular brasileira Acho que todos nós, como intérpretes Com os compositores Temos que tomar a benção sempre dele Que é o mestre Samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Samba da minha terra Deixa a gente mole Hum Todo mundo mole Mole, mole, mole Não mole, todo mundo mole Vai, minha tristeza Vai, minha tristeza Que sem ela não pode ser Que não apresse Que ela regressa Porque eu não posso mais Sabia que ele gostava do meu trabalho Inclusive o meu CD Curare Fiquei sabendo aqui Até no dia do falecimento dele Numa emissora de televisão Que eu fui fazer um programa lá E fiquei sabendo que ele gostava muito do meu CD Curare Que é um disco voltado pra Bossa Nova Um disco só de clássicos Só dança o samba Só dança o samba Só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, então sei O calipso é já, já, já Só dança, vai, só dança Vai, 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 vai Só dança, vai, vai Que te quero Que te quero Que te quero Bim, bim, bim Que te quero Que te quero Que te quero Ai, 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 ai Amém. Amém.